Vereadora Gladys Friis, com a palavra. Seu presidente, novos colegas, eu queria parabenizar a vereadora Denise por esse pedido de informação. Vereadora Denise, eu quero aqui relatar o crime feito pelo nosso prefeito Daniel Guerra, graças a Deus, caçado. A subprefeitura do Desil Risso, da qual eu fui subprefeita, ela tinha algumas máquinas, onde a comunidade aqui participou do orçamento participativo ainda, para poder equipar essa subprefeitura. E na época do prefeito Daniel Guerra, graças a Deus, caçado, foi retirada da subprefeitura uma patroa. Foi retirada da subprefeitura muita das suas autonomias. Quero dizer que os subprefeitos aqui, e não é diferente nas outras localidades, é de mãos atadas. Quero dizer aqui, nobres colegas vereadores, nada contra o prefeito Adiló, até porque eu sei que o prefeito Adiló é uma pessoa que entende a necessidade de equipar e descentralizar os serviços públicos do setor de obras. Falo da região isso porque é uma região onde eu tenho algum conhecimento maior. Uma comunidade com 70 mil habitantes não tem mais patroa. Nós estamos mendigando o serviço para patrulhamento da Secretaria de Obras. Por quê? Porque a visão da Secretaria de Obras sempre foi atender primeiro o centro da cidade. E as comunidades mais afastadas, como Galópolis, Desvio Riço, Forqueta, Anarrec, Vila Oliva, Fazenda Souza, Santa Lúcia, Vila Seca, Criúva, ficam sempre para depois. Então, eu quero dizer, vereadora, que bom que partiu da senhora isso, porque se tivesse partido desta vereadora, talvez seria considerada uma perseguição, e vindo da senhora, eu fico mais tranquila e à vontade em votar favorável. Não é possível que queiram fechar as nossas subprefeituras. Essa é a impressão que eu tenho, para que não se criem prefeitinhos. Mas a importância que é, esses bairros, esses loteamentos, essas regiões administrativas mais afastadas do centro de Caxias do Sul, terem as suas subprefeituras, os seus subprefeitos, os servidores que ali trabalham, que conhecem o serviço, que conhecem a comunidade, é imensurável o valor e a importância. Então, quero lhe dizer que, no momento oportuno, esta vereadora votará favorável ao seu pedido de informação. Era isso, senhor presidente. O que é isso, senhor presidente?